Música Galera, a Coinbase anunciou em um comunicado a aquisição da Tagome, uma plataforma que atua como corretora para investidores institucionais interessados em ter uma exposição com criptoativos. E as empresas não divulgaram o valor da aquisição, mas dizem aí certos informantes e certos sites que a Coinbase pagou inteiramente com suas ações de capital fechado e o valor está em volta de 100 milhões de dólares. E então, dizem que agora também a Coinbase superou a Binance em relação a valores de acordo. O representante do Fundo Monetário Internacional, o vulgo FMI, acredita que uma parceria público-privada pode ser o melhor caminho a seguir para uma moeda do Banco Central, a chamada CDBCs, ou uma CDBC, enfim. Eu particularmente não sou contra as moedas estatais, sou contra eles criarem um produto como esse e proibirem de usarmos alternativas a ele. Ou quando não proíbe, ainda tomam uma série de medidas para atrasar a vida de quem trabalha com criptoativos. Fora o roubo que eles fazem com as pessoas, chamando de imposto e apelidando quem é roubado de contribuinte. Sacanagem pura. Dá like! E aí E aí E aí Obrigado.